E aí, pessoal de Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barne e você está no Filodoxia para a crítica de O Irlandês. Com spoiler, simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like, maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa aí um comentário no final desse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e bora conversar! Martin Motherfucker Escocese! Olha o que ele fez com a Marvel e com a Disney! É isso, rapaz! Agora sim, dá para entender, né? Quando ele falou que realmente Marvel não era cinema, era parque de diversões, dá para entender. Eu concordo com ele. Aqui, Martin Escocese faz, digamos assim, o seu Vingadores, a sua reunião de super-heróis. É brincadeira, não. Ele junta De Niro, Al Pacino e Joe Pest num filme épico. E eu aqui não estou reduzindo Martin Escocese ao MCU. O MCU deve a Martin Escocese. E aqui eu vou já incluir um quarto elemento, um elemento fundamental, que é a Thelman Schoolmaker, que é a editora do Martin Escocese, que trabalha com ele há anos, desde todo indomável, salvo engano. O irlandês não seria o irlandês com as transições, com a cadência excelente que está no filme, se não fosse Thelman Schoolmaker. Um elemento feminino competente e de extrema importância para o irlandês ser o que é. Escocese faz uma quebra de paradigma, não só no gênero de gangster que ele domina, mas como também fazendo uso da tecnologia de CGI em prol da história. E eu acho, sinceramente, que ficou extremamente orgânico. E só salva alguns momentos que, de alguma forma, você percebe. Mas mesmo percebendo essa questão do CGI, ela não te tira do filme em nenhum momento. Então eu já vou tirar isso logo do caminho, que não é um problema. Assim como eu quero tirar do caminho também a questão do tempo do filme. Meu irmão, eu vi Vingadores e você viu Vingadores com mais de 3 horas. Então não me vem com mimimi, não me vem com palhaçadinha de... Ah, que 3 horas e meia é muito tempo. Meu irmão, eu quero mais é meia hora, eu quero mais é uma hora de um irlandês, meu cumpadi. Tá bom, mas não se rite. Se não fosse a Netflix, talvez o irlandês sequer existiria. É um filme que está para acontecer há décadas, pelo menos há 7, 8 anos, e só é possível pelo streaming. Tem lá o seu porém, que o ideal seria ver numa tela grande, mas ao mesmo tempo tem uma contrapartida que também remonta à temática da redação do Enem, a democratização do acesso ao cinema. Agora, de modo democrático, a gente tem, salvo engano, quase todas as indicações de melhor ator, tanto do Globo de Ouro quanto do SEGA, disponíveis aí para a gente assistir. Não tudo na Netflix, mas muito por conta do streaming. Então, mesmo não sendo na tela grande, mesmo não tendo apelo comercial, o irlandês está disponível para pessoas e locais onde não há cinema. Então, Netflix, ó, meus parabéns. Sensacional. Falando ainda de Martin Fockney Scorsese, tudo de Martin Scorsese está aqui. Como se o irlandês fosse a quinta essência de Martin Scorsese. Você tem a presença de cenas com flash, o voiceover, uma câmera flutuante, sinuante, um momento de dar o close-up nos atores para que a atuação brilhe, tem uma montagem dinâmica, tem a ação quando ela precisa acontecer. Todos os elementos cruciais e marcantes de Scorsese estão aqui de um modo maduro, pujante, pontual. É o mais com menos. E aqui, falando em mais com menos, vamos às atuações. Que atuações fantásticas. E eu já destaco de antemão a minha atuação preferida, que também é uma quebra de paradigma, que é com Joe Pesci. Aqui ele está num papel centrado, contido, onde ele tem poder sem se exaltar, onde ele é afável, gentil e ao mesmo tempo cruel. Uma atuação fantástica de Joe Pesci, e eu acho que ele merece todas as dedicações, se não todos os prêmios. Que papel coadjuvante fantástico. E falando em coadjuvante, é quase uma heresia falar isso, os dois estão concorrendo ao Globo de Ouro, Al Pacino. Alfonso motherfucking Pacino. Que atuação. Você tem todo aquele overacting do Al Pacino, mas ao mesmo tempo você tem cenas gostosas, você tem cenas pequenas, sutis, como ele comendo sorvete com a filha do De Niro. Tem nuances ali muito interessantes no trabalho do Al Pacino, como eu acho também que tem muito peso e muita relevância a atuação do De Niro, que pra mim é o fio condutor da história, apesar de ele ser levado pelo personagem do Joe Pesci. Se não fosse o trabalho do De Niro em narrar a história, em viver a história de modo convincente, de modo crível, o filme não funcionaria. E juntando essa trinca, a dupla, Scorsese e Thelma Scumaker, é um filme primoroso. Falando agora um pouquinho das cenas que eu mais gostei, eu quero dividir com vocês e deixar nos comentários se você tem uma ou outra. Uma das cenas principais pra mim é a cena em que o personagem do De Niro é informado e entende, recebe a notícia de que é ele que vai ter que matar o seu melhor amigo. Ele vira a cabeça pra trás, enche os olhos de lágrima, não cai uma gota e ele entende a missão. E você vai entendendo junto com um maravilhoso roteiro, que roteiro adaptado fantástico, né? Que ele vai ter que fazer o serviço. E isso vai num crescente de um modo excelentemente manipulativo até a gente, de alguma forma, até entender o assassinato pelas costas do Jimmy Hoffa que acontece. Aliás, um parêntese aqui para edição e mixagem de som, o Scorsese deixa um pequeno gemido do Al Patino naquele som seco. Aqui a câmera do Scorsese, como nesse crime fatal, nesse crime final, ela, de alguma forma, ela testemunha o assassinato. Ela não está se regozijando, ela não está participando da câmera do Scorsese. Ela está de longe, sempre aberta, sempre rápido, sempre eficiente. E é importante pensar aqui, é importante lembrar que o personagem do De Niro, talvez, se eu não me engano, é o único personagem, o Jimmy Hoffa, que ele mata pelas costas. Ele não consegue ver isso. Isso está também simbolizado na questão do óculos escuro, que quando ele vai embarcar no avião para cumprir a sua missão, o Joe Passi pede o óculos escuro, quando ele desce, ele coloca o óculos escuro para, de alguma forma, esconder o sentimento, esconder o assunto e viver o luto. Luto também, que numa outra sequência maravilhosa, que é a sequência do assassinato na barbearia, também o Scorsese surpreende a não mostrar aquele assassinato. Não é bem um plano sequência, é um plano longo, né? Que vai seguindo os personagens e muda o eixo, vai pelas costas do personagem. E quando você acha que vai ver o assassinato do cara sentado lá na barbearia, ele vai calmamente para o símbolo de luto, para o símbolo da flor, lá na Floricultura. E você ouve o sol bomburinho e já corta para a imagem do jornal. E aqui eu já vou para os autores, para a minha análise já junto com a filosofia, que é sobre traição, amizade, lealdade e, sobretudo, com relação à morte. E para falar sobre esses aspectos todos de um irlandês, eu chamo primeiramente Epicuro. Epicuro, quando fala da questão da morte, do maior medo do indivíduo, viver uma vida prazerosa, viver uma vida evitando a dor, e talvez um dos maiores medos seja o medo da morte, Epicuro chama a atenção que logicamente não faz sentido você temer a morte, porque enquanto nós estamos, a nossa morte não chegou. E quando nossa morte chegar, nós já não mais estaremos. e tem um senso aí de lealdade, quase que um estoicismo meio às avessas do personagem do De Niro. Ele é forte, ele é firme, ele é frio, ele é calculista. Talvez o único amor, talvez o único afeto da vida dele, para além dele mesmo, que ele tem um narciso muito grande, ele quer ser reconhecido, embora não viva uma vida de glamour, seja o personagem do Al Pacino, seja o Jimmy Hoffa. É um personagem ali que talvez seja o único que ele ama, junto com o Joe Pash, em alguma medida, mas na verdade ele está amando a si mesmo, no personagem do Joe Pash. Ele quer o reconhecimento, ele quer o respeito, ele quer o espelho. E para falar também dessa questão da morte, eu chamo, sobretudo, a ideia de Hannah Arendt e a banalidade do mal. O personagem do Neniro, o Frank, ele é o Eichmann, o Eichmann de Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalém, o conceito às vezes até um pouco batido de banalidade do mal, essa ideia do soldado, essa ideia daquele que cumpre a ordem, não questiona a ordem e vai vivendo como Heidegger diria, em diálogo aí em Hannah Arendt e Heidegger, Heidegger fala sobre essa questão da vida autêntica, da vida inautêntica. É como se o Frank vivesse uma vida inautêntica, na medida em que ele vive o projeto do outro. Ele vive a função do soldado. Voltando à Hannah Arendt, ele é exatamente esse homem mau, esse homem cruel, que na verdade é mau e cruel, muito por conta de ser sistêmico. Ele vai se esfriando, ele vai se esvaziando, ele vai se desumanizando a ponto de entender a vida e a morte como algo banal, como algo corriqueiro. Esse homem que, em última instância, se justifica, se vangloria desse mal que faz, não o entendendo como mal, mas o entendendo como função, o entendendo como trabalho. E ele é honrado, ele é digno pelo trabalho que ele faz. E ele acaba tendo um ressentimento narcísico no final da vida. Como assim ressentimento narcísico? Aí ele se aproxima do catolicismo, ele se aproxima da filha, mas no sentido mesmo de ego. Não que ele precise ou queira o amor da filha, na minha perspectiva. É porque ele precisa, de alguma forma, ser perdoado por aquilo que ele mesmo não se perdoou, que foi ter matado pelas costas, como um Judas, aquele que fora, talvez, o seu melhor amigo, aquele que fora, talvez, o pai que ele não foi para a sua filha. E a sequência final dele deixar a porta entreaberta, como quem espera a morte, e, ao mesmo tempo, em homenagem ao Hoffa e também o Scorsese fazendo homenagem ao poderoso chefão, é uma chave de ouro, é um filme que vai num crescente e, nesse quarto ato, digamos assim, vai para um decrescente que é como a vida. Ele acalma, ele amansa e deixa a gente atônito com o final dessa história épica, essa história fantástica sobre vida, morte, lealdade, e... É um filme humano, demasiado humano, que jamais, acredito eu, jamais, uma narrativa de super-heróis da Marvel e a questão mercadológica vai permitir que seja feito. O Irlandês é um filme sensacional que, se você não viu, veja. Ele é um filme obrigatório para os amantes e não amantes de cinema. Então, por isso tudo, a minha nota para O Irlandês não é outra, senão... um filme maravilhoso, primoroso, uma obra-prima, uma quebra de paradigma com um elenco fantástico, com uma técnica soberba em prol de uma história que é humana, demasiada humana. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, deixe aí no comentário. Concorda comigo? Discorda de migo? É isso, pessoal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho